E olha, depois do aumento no combustível, nos alimentos, do gás de cozinha, as pessoas têm que preparar o bolso, os medicamentos estão mais caros. A partir de hoje, Melissa Alcântara está numa farmácia de Rio Preto e ao vivo repercute com a gente, traz os detalhes aí. Pessoal que está indo comprar medicamento, a hora que chega e descobre o aumento, fica bravo, né Mel? Bom dia! Tá difícil, viu Casagrande? Bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Gente, olha um fato até curioso, o gerente aqui dessa farmácia que nós estamos estava contando que desde ontem percebeu aí um aumento na procura aí dos clientes, clientes vêm com mais frequência e estão levando mais produtos, estão fazendo inclusive até o que demonstra um estoque de remédios. Dá pra acreditar numa situação como essa? Então as pessoas estão tão preocupadas desde que essa notícia do reajuste veio que estão vindo e fazendo estoque. Esse reajuste de 10,89% ele vai ser feito de forma gradativa. Aqui, por exemplo, esses valores ainda, a maioria dos produtos ainda estão com os valores de antes, ainda não sofreram esse aumento. Então eles vêm de forma gradativa a depender de cada empresa, de cada indústria. E o que pode aí ajudar um pouquinho o consumidor é justamente a concorrência entre as empresas. Então elas têm essa margem até 10,89% pra aumentar os seus produtos, mas de repente a concorrência entre uma e outra pode segurar um pouquinho o valor. Mas hoje de manhã, a gente começou a fazer essa reportagem hoje de manhã, a gente estava em uma farmácia e encontrou uma senhora que foi comprar o medicamento que ela costuma comprar sempre e já levou um susto. Já teve que pagar mais caro. E uma outra que estava com ela, falou, olha, tá difícil porque tudo aumenta, como você estava comentando. O alimento aumenta, o gás aumenta, o combustível aumenta, mas o salário continua o mesmo. Então o consumidor tem mesmo que ter muito jogo de cintura, que caprichar ali na hora de lançar as despesas, colocar a receita direitinho pra não sair fora do orçamento. A partir de hoje, então, pode se preparar, não precisa levar susto. Quando chegar na farmácia, muitos medicamentos já vão estar mais caros. Casa Grande. Isso é terrível, né? Até porque tem muita gente que depende do medicamento, não tem alternativa. Não é uma coisa que você fala assim, ah, vou deixar de usar esse mês. Quem usa medicamento contínuo, por exemplo, tem que usar todo mês, independentemente do valor que vai estar, né? Por isso que é importante, pessoal, sempre se inscrever naqueles programas de benefícios das redes de farmácia, dos próprios laboratórios que têm programas aí de descontos pra quem tem uso contínuo. Sempre tem que buscar formas de tentar driblar, pelo menos um pouquinho, toda essa situação. Obrigado, viu, Mel, pelas informações.